Atenção, traders espectadores, essa é boa, hein? Para o top de 5 motivos que fazem valer a pena ser trader. Liberdade, liberdade geográfica, liberdade de horário e, claro, liberdade financeira. Ter bastante din-din pra poder curtir, né, pra ver? É democrático, não importa. Homem, mulher, flamenguista, são paulino. É corintiano, pode se dar bem, eu só vou falar uma coisa, viu? Se você é são paulino, tem uma predisposição pra dar certo, né, chefe? Turma, a variedade de escolhas por aqui, ela é gigantesca. Você pode ser day trader, você pode ser scalper, você pode fazer swing trade, você pode operar futuros e você pode operar commodities e ações. Você pode ter outra fonte de renda, até porque ser trader não tem horário fixo. Você pode fazer o seu de manhã, ter a tarde livre pra outras frentes, pra outras... Para outras atividades, outras obrigações, outras funções, né? Outras maneiras de ganhar dinheiro. Número 1 É, turma, aqui a coisa tá evoluindo, tá certo? A grana, né? É, vocês acharam que a gente ia falar disso, né? Ninguém trabalha se não for pra ganhar dinheiro. Sem hipocrisia, hein, galera? Dinheiro é bom, a gente aprende que é errado falar que gosta de ganhar dinheiro, mas vamos ser sinceros, todo mundo trabalha pra ganhar dinheiro, né? Exatamente. E sim, turma, dá pra ganhar dinheiro com a profissão trader. É sobre essa profissão que vamos falar hoje, logo depois da vinheta, que a produção vai soltar agora pra você. Esse top 5 de abertura fez parecer que essa profissão é vazinha, né? É só de game. A gente não tem dia de fúria, a gente não tem loss, a gente não tem a tal da síndrome do impostor. Tudo mamão com açúcar, né? Aí coloca aquele meme, profissão trader segundo esse top 5, turma. Aí tem uma foto daqueles quadros antigos, sabe? Sabe qual é? Você sabe qual é ou não? Não sabe? Então coloca aí, produção. Aí, ó, a vida de trader é isso aí, gente. Confia! Quem nunca viu um quadro desses na casa da avó? Ah, nossos avós. Sim, somos todos bem novinhos por aqui, turma. Mas, claro, essa profissão também tem dias de fúria. O loss. Nossa, aqui eu não sei o que é loss. Turma, em outras palavras, é aquele dia que a gente tomou prejuízo. Levou o ferro. Infelizmente, tá? Então, o loss mais cedo ou mais tarde vem aquela sensação de insatisfação. Fácil não é. Insatisfação? Dor de corno? Exatamente. Fácil não é, turma. E se fosse, todo mundo estava multimilionário. Então, vamos falar a verdade, né, cara? Precisa se esforçar e ser alguém diferenciado. É gostoso. É legal. Dá dinheiro. Eu amo o que eu faço. Mas, realmente, se alguém falar que é fácil, foge. Porque precisa de muito tempo de estudo. Precisa de muita dedicação. Cara, tem gente que leva anos. Eu conheço pessoas que foi assim, ó. Seis meses. Conheço pessoas que foram cinco anos e ainda não ganha dinheiro. Seria tão bom se tivesse como acelerar esse processo, né, Quinzinho? Tipo uma aceleradora. Hum, rapazinha. Vai, vai. Aproveita que eu dei a deixa. Posso falar uma coisa pra vocês? Cara, eu queria ter feito marketing lá atrás, sabia? Virei trader, virei analista e tal. Mas eu acho que essa foi a sua deixa. Pro meu momento, já bata, certo? Se você não aproveitar essa deixa, pelo amor de Deus, né? Sim, sim. Para tudo. Essa deixa. Turma, é claro que eu não tô aqui pra vender ilusão. Quem me conhece, eu tô no mercado desde 2005. Mentira, desde que eu nasci. Então, já tem uma certa história no mercado. Passei por várias casas. Fui trader até 2015. Me tornei analista a partir de 2015. E só de alunos de mentoria, foram mais de cinco alunos já formados. Especialmente em 2020 pra frente. Então, com certeza, em algum momento, você deve ter ouvido falar do meu nome. Até porque com esse nome... Posso falar a verdade? Não é fácil, né? Não é fácil de encontrar e também não é fácil de esquecer, tá certo? É verdade. Então, é com muito prazer que eu falo pra vocês que a gente tem um produto chamado Aceleradora X. Sim, é a primeira incubadora de traders do Brasil. E eu falo incubadora porque é um processo completo. Um processo de educação continuada, onde a gente realmente ensina não só a parte técnica, né? Mas também a parte prática e, além disso tudo, a você se autogerenciar. Que é uma das questões que poucos produtos no Brasil trabalham. Com certeza, nós fomos pioneiros em tentar pegar na mão do cliente e ensinar a ele ser gestor do próprio negócio. Então, quando a gente chega toda quarta-feira à noite, os alunos entram na incubadora. E lá a gente ensina eles a trabalhar com uma planilha da aceleradora. Uma planilha muito completa, onde a gente ensina eles a descreverem o seu operacional, a descreverem o seu gerenciamento de risco, a descreverem tudo que está na regra do operacional. E à medida que você começa a operar, se você coloca uma operação que está fora da conformidade, a planilha começa a te mostrar, ó, você está sendo um péssimo gestor. Você está operando fora do seu propósito. Poucos fazem isso e é por isso que muita gente perde dinheiro. Tem gente que acha que está fazendo o certo e segue durante muito tempo, fazendo aquilo que não dá resultado. E o pior, repetindo e esperando resultados diferentes. Então, te convido a acompanhar o nosso trabalho. Eu vou pedir para a produção colocar aqui na descrição o link da Aceleradora X. E com esse link você vai acessar uma Masterclass, onde certamente vai ser um bom nivelamento para você já dar os primeiros passos e entender como é o trabalho da Aceleradora X, do Kim e do meu time, casinha. Gente, mas peraí. Produção, a gente dá a deixa e o episódio vira só sobre ele. É isso. Olha ela de novo, hein, turma. Ah, tem que aproveitar, como eu falei ali. Eu queria ter feito o Martin, né, turma? Não, não precisa não. Está bem formado. Acho que seria bom em Martin. Não. Brincadeira. Assim, brincadeiras à parte, galera. Eu sou suspeita, vai parecer que eu estou puxando o saco do menino e não é isso, tá? A gente é amigo pessoal, a gente trabalha junto. Temos um bom relacionamento com o Madre, com o Padre, né? Por enquanto. Estamos tudo junto. Depois desse episódio eu já não sei mais. Também não sei. É isso, é. Não tem por que eu falar algo que eu não acredite. Realmente, todo mundo que participou ou participa da Aceleradora chega na sala falando muito bem, dando ótimos feedbacks, que é um trabalho diferenciado. Só assiste a Masterclass. Está aqui na descrição do vídeo o link. Paga pra ver, assiste a aula. É gratuita. Quer dizer, não vai precisar pagar pra ver pra assistir a aula, né? Opa! É, mas tem seu tempo, né? Errei! Queira ou não queira, você está dedicando seu tempo. Ah, você é muito foda. Verdade. Dedique seu tempo pra assistir, pelo menos a Masterclass. Tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos voltar pro TP, né? Cadê o quadro, produção? Mostra aí de novo. Aí, ó. A galera que está na Aceleradora X. Essa é uma profissão solitária. E ter um pessoal, um time que realmente vai te ajudar, faz muita diferença. Opa, já que você tocou aí no assunto solidão... Não, não vou cantar não, tá? Você acalma. Solidão mesmo, tá? Sentir só. Sinto só. Desculpa, estou cantando de novo, meu Deus. Que é bem característica dessa profissão. Vamos chamar alguém... Ultimamente, eu tô cansada já de não estar em solidão. Pelo amor de Deus, overdose aqui, ó. De sala ao vivo junto, é gravação junto, é fechamento junto. Pazinha, vamos chamar... Não era agora pra falar da sala ao vivo. Não foi mal, cara. Pode voltar. Então, Pazinha, vamos chamar alguém que vai nos dar algumas dicas de como lidar com essa solidão do trailer. Sim, você... O olhar dele pra câmera ali do take tá demais, galera. Essa pessoa que iremos chamar, tem muita gente em todo canto que ele tá. É tipo uma matilha de lobo. Opa... Chega mais, Guilherme Muniz. Aliás, faz tempo que ele não vem aqui, né? É, tá devendo uma visita pra gente, viu? Ele tinha falado que ele tava chateado com você e tal. Meio bom. Olá, pão. Olá, Kim. Isso é verdade. Aliás, as duas são verdade. Uma é que a profissão trader realmente é bastante solitária. E a segunda é que nós, lobos, estamos unidos. Mas falando sobre a solidão do trader, Tem parte boa nisso. Que você consegue focar ali na sua tela, na hora das operações. Sem distrações, sem conversas paralelas. Realmente, a solidão pode ser uma faca de dois gumes, tá? Para o trader. Por um lado, a concentração é essencial. Estar sozinho permite um foco durante as suas operações no mercado. As execuções das estratégias têm um risco de interrupções. Por um outro lado, o ser humano é um animal social. E a interação com os outros pode trazer novas perspectivas. E até mesmo, alívio do estresse. As salas de co-working são uma excelente opção para quem busca sinergia em um ambiente compartilhado. Além de potencializar, aumentar sua rede de contatos profissionais. Estar em um espaço com outros traders. Pode fomentar um senso de comunidade. Que permite algo que a solidão do home office muitas das vezes não oferece. No entanto, é importante lembrar que cada trader tem seu próprio estilo e preferência. Alguns podem achar que a presença dos outros é uma distração. Enquanto outros podem sentir a energia de estar motivado pela companhia de outros traders. O equilíbrio entre a solidão e a socialização deve se ajustar de acordo com a necessidade do indivíduo. De cada um, para que o desempenho não seja comprometido. Pega essa dica e testa ambas as situações. E veja o que é melhor para você, trader. Então, deixo vocês aí com a panca e com o fim. Abraço! Inclusive, uma maneira da gente diminuir essa solidão é acompanhando a sala ao vivo, né? Tem ao vivo? Todos os dias. Olha que beleza. Onde? No YouTube da Clear, galera. Eu e o Quinzinho, ou eu e depois o Quin. Segunda, sexta, estamos lá, analisando o mercado, em tempo real, dando calls. Mas, principalmente, compartilhando conhecimento e batendo papo, que é o que a gente ama fazer. Agora eu quero falar com você. Fala comigo. Você, meu amigo. Ops. Você, minha amiga, que está se sentindo solito, solita. Quer desabafar? Quer trocar ideia? Quer resenhar? Quer falar de mercado? Quer aprender? Quer encontrar oportunidades? Chorar as pitangas juntos? Aprender com os nossos erros? Pronto, vamos aí. Exato. Sabe aquela solidão? Não, só depende de você, turma. Não é, Pazinho? É todo dia, né? Tem pregão? A gente tá ao vivo. E posso falar uma coisa pra você? Na live, com uma galera resenha, turma. Ou, pô, vim pra ter assunto, viu? O chat é volátil. Além disso tudo, tá, turma? Do YouTube e tudo mais, que pode acabar com a sua solidão. Ai, eu quero cantar. Ele dá, tá? É, eu tô muito feliz aqui em mais um episódio nosso. A gente tem também, turma, uma das questões que eu acho mais legal, tá? Que é a assessoria. Faz muita diferença pro trader. Hoje em dia, você tá ali operando. E se começar a se sair muito mal, sabe aquele dia que você perde a linha? A gente chama até de dia de fúria. O assessor já te manda uma mensagem, tá, galera? Vai te ligar. E dependendo da situação, passa até um tempo conversando com você. Agora eu te pergunto. Quando eu comecei em 2005, isso existia? Não. Nem em 2017 isso existia? Exatamente. E a gente tem isso tudo aqui. Então, live, assessoria, calls, carteira. E o que mais, Pazinho? Nós dois. Nós dois? É mais que isso? Voltando à questão da profissão trader, que é o que todo mundo tá interessado. E provavelmente quem procura esse tipo de conteúdo tá interessado em fazer o quê? Tradar. Essa é uma profissão democrática demais da conta, tá? E o porquê? Porque quem é competente, aqui se dá bem. Não importa o seu nível de escolaridade. Não importa a sua situação financeira. Aqui você precisa ser competente. Lembrem-se disso, tá, turma? Eu acho que um conselho, assim, sobre essa profissão, que pra mim pegou muito, é você passar pelo processo de maturação. Minha história foi começar com o swing trade pra depois vir para o day trade. Cara, é da água pro vinho. Eu achei que eu ia chegar aqui arrebentando no day trade. Porque eu já tinha experiência, né, com gráfico. Mas não. Por quê? Porque no swing trade, cara, você tá ali posicionado em 5, 6 papéis. Você não fica sabendo o resultado da sua decisão na hora. Em segundos. Porque às vezes é até segundos. Não, demora alguns dias. Você consegue maturar mais a sua ideia, a sua estratégia. No day trade, meu amigo, você tomou a decisão. Você já sabe se foi certa. Você encerrou a operação. Antes da hora, você já sabe se você fez certo ou errado. E essa é uma das características mais difíceis de lidar. E que precisa de tempo pra você conseguir absorver e saber como lidar com esse sentimento que gera o curtíssimo prazo. Porque você tem que pensar no resultado do longo prazo. Ou seja, você tá fazendo operação que em segundos já sabe o seu resultado. Mas o que importa é o resultado do longo prazo. É uma profissão. Você conta pra sua família, pros seus amigos, que vai ser trader. O que que eles falam? Pô, legal. Você vai trabalhar também ou só ser trader? Opa, aí você tocou num ponto que me lembra do meu começo. Nossa, eu operava na casa dos meus pais no início, ainda morava com os meus pais. E várias situações. E a minha mãe receber visita. E o pessoal perguntando. O Kim não vai trabalhar? Ele não tá trabalhando? Passa o dia todo em casa? Como é que tá essa questão aí? Eu ouvi aqui... Fica jogando no computador, né? Não, e tomando um calor, às vezes, no mercado. Tipo assim, comprado em Petro. Stop a três centavos do stop. Entendeu? Você ali... Ruendo a unha, né? E você escuta uma dessa. Então, assim, posso falar uma coisa pra vocês? Vibre com o processo. Entenda o processo. Aceite o processo. E dê o seu melhor durante esse processo. E quando alguém chegar e falar pra você assim... Você não tá trabalhando? Você fala... Mano, é quente? É quente essa informação? A pessoa vai responder. Sim, é quente. Quem te perguntou? Nossa senhora. Meu Deus. Eu acho que depois dessa, galera, a gente pode encerrar por aqui. Não, eu só não vou encerrar ainda, porque... O Matheus. Ele tem uma história muito legal de como a família dele lidou quando ele contou que seria trader. Ah, não. Não, não, não. A gente vai ter isso. Sensacional. Fala aí, Matheus. A família ficou muito desconfiada quando você falou que a sua nova profissão seria bolsa trader? Salve, Pan. Salve, Kim. Obrigado aí pelo convite. E, nossa, meus pais surtaram na época, né? Porque eu era programador e conheci o mercado financeiro, a B3, graças à programação. Eu já mexi um pouquinho com o cripto. E quando eu comecei a desenvolver um sistema programando para o mercado financeiro, foi onde meus olhinhos brilharam. E eu tava na empresa do meu pai pra substituir ele. Naquela altura daquele campeonato, eu cheguei pra ele e falei, pai, vou largar tudo. Quero viver de mercado financeiro. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti paixão por algo. Eu tinha saído da escola, não era igual a maioria das pessoas que, ah, eu quero virar médico, eu quero virar engenheiro. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria ganhar dinheiro. E aí, quando eu conheci o mercado de verdade, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Minha mãe quase surtou, né? Porque ela morria de medo. Ela olhava aquilo ali como aposta, golpe. Ela não tinha ideia do que é. Hoje, a maioria dos brasileiros não tem ainda ideia do que é o mercado financeiro de verdade. É cultural. Isso, infelizmente, a gente tá fazendo um trabalho aí pra ir mudando cada vez mais esse conhecimento dos brasileiros em relação ao que é o mercado e o que é o trade de verdade. Mas, num primeiro momento, eles ficaram meio receosos e, com o tempo, eu mostrando ali os ganhos, explicando como que funciona, falando que aquilo ali era o funcionamento da nossa bolsa, que tinha as ações, explicando o que era um IPO, como que uma empresa entrava pra bolsa, mostrando que é algo muito maior do que eles imaginavam, que aquilo realmente é um mercado de verdade. Eles começaram a ficar mais calmos. Eu tive também muitos amigos que, no início, tentaram me desmotivar por medo, receio, ou, às vezes, não queriam eles encararem aquilo ali, mas, como eu tive a coragem de encarar, eles ficaram meio assim, ah, não faz isso não, mas a gente sabe. É meu sonho. Eu vou encarar isso aqui e vou levar isso aqui a sério. Mas, no início, sempre tem aquele ali que fica no seu ouvido, ó, vai dar, ah, isso aí é besteira. Família, amigo. Quem você imaginar, mesmo sendo próximo, vai adaptar. E, cara, consistência. A partir do momento que eu sentei ali pra levar aquilo ali a sério, eu levei a sério, eu me formei na área em gestão, fiz pós em mercado financeiro, tirei várias certificações, todos os que eu conheço que, realmente, hoje vivem de mercado, eles também se especializaram cada vez mais, e o caminho é esse. Então, assim, se você quer ser trader, mete a cara, porque dá super certo. Mas, vá com calma, não precisa de jogar tudo pro alto, arriscar a sua vida, vender tudo, colocar dentro do mercado, achar que vai ficar rico, que já vai dar certo, porque não é assim que funciona. Vai passo a passo, gradativo, estudando o mercado, fazendo ali uma certificação pra você aprender mais mesmo e aprender a operar com uma qualidade muito melhor, que com certeza vocês vão dar certo. Muito obrigado pelo convite, tamo junto e até mais. Valeu! Pan, sensacional a participação do Matheus, hein? Pô, legal, né? É. Tenho certeza que a galera se identifica, né, Kim? Com certeza. Cara, como é normal isso acontecer. E eu gosto muito de conhecer histórias novas, pessoas diferentes, estratégias diferentes, enfim, perfis diferentes, que vocês, com certeza, se não se familiarizarem comigo, com a minha história, de repente vai ser com a da Pan, vai ser com a do Matheus, vai ser com a do Muniz e de tantos outros que por aqui passam com a gente. E essas histórias, geralmente, tem um cunho triste, né? E todo mundo se identifica, né? Todo mundo já passou por uma situação assim, cara. Exatamente. É muito legal mesmo, a gente vê que a gente é normal dentro do possível, né? Sensacional, muito obrigado. Muito bom de novo, né? Esperamos que vocês estejam gostando, tá, turma? É feito com muito carinho, com muita dedicação pra vocês. Então, curtam, comentem. É o triple C. Curtir, comentar e compartilhar. Mandei ideia? Caraca! Fiz marketing, gente, ele fez, ele tá escondendo. Não, filho, não, filho. Nenhum curso extra, assim? Triple C. Pronto, agora ferrou, cara. Porque agora eu vou querer usar essa... Nossa, filha. Mandei bem pra caramba. Mas sim, triple... Êêêêê, não quero mais. Não vou nem tentar. Gostei demais, Quinzinho. Tamo junto. Valeu. É nóis. Galerinha, sério mesmo. A gente faz pra vocês. Então, comenta aí se vocês estão gostando ou não. E nos vemos no próximo episódio. Beijo do Kim, hein? Uou! Já não vale nada, pão. Tchau, tchau, tchau.